E quantas bocas você já beijou E nenhuma dela que andou de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Fora, Denise, divulgações Equipe forroceira, meu parceiro Zivan Quantas bocas você já beijou E nenhuma dela que andou de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar? E se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor E vai por mim a gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu não gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Pração, barralha, batista Jota, pê, porro, feste É o nome dele Paredinha do amor Lucas, inflações e barbalha Lucas, inflações e barbalha E ai, 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 ai